Agora é a parte 2. Você teve uma cantada especial quando você conheceu ela pra conseguir o beijo? Não. Você falou o quê? Falei nada, só beijei. Você podia só mostrar como é que foi? Natália, merece um selinho essa cantada? Ô, o batom tá meio borrado, né? Putz! Vocês estão namorando? Não. Mas vocês estão ficando, então? O que? Olha que criatura fofa. Meu Deus, me livre, ó. É, fantasia do quê? Aquela boneca assassina, Chucky, lá? Anabelle, amiga. Você é bastante boa. Pode dar uma voltinha? Credo, Deus que me livre. Vem cá, vamos dar uma volta com o pai, vamos. Olha o Durex, é uma lenda Beatriz. Tiktok, a senhora com o tiktok, ó. Eu já vejo a mensagem. Meu filho, ela tá comigo, dele, ó. Brigaram a vida inteira agora, pagando de amigo. Ah, a gente nunca pegou na vida. Ah, sim. Paciência com a pessoa idosa. Só uma pergunta, é festa de Halloween. O que é isso? Velma. A gente veio, descobri tu, querida. Eu tirei minha peruca porque eu não aguento mais. Descobri tu é um desenho de desvendar mistérios, entendeu? É, tem monstros. Qual que é o seu mistério a ser desvendada? Ai, eu não vivo. Não tem mistério hoje, não. Quem você já pegou hoje, Ivã? Como pegar? Acabei de chegar. Você veio pra se divertir. É, pra dançar. Pra dançar o tiktok. Vamos fazer um juntos, então? Ha, bora. Com a tropa do robô, com a tropa do robô. Tá, para que eu tô com vergonha. Até vestir o demônio, você fica linda. Obrigada, moquinha. Nada, posso dar uma chupadinha? Pode. Como assim? Não entendi. Oh, come a metade do meu sorvete, gente. Que isso? Cara, que risada diabólica. Na moral, risada. Ó, pegou alguém já hoje? Não, ainda não. Quem que ela tá querendo pegar? Segredo. É, John Vlogs. Eu tô só tô curtindo. Mostra aí como é que é a curtição você beijar, vai. Aí quem tá curtindo sou eu. É reunião no suvoqueiro? Pois é, amor. A amor, eu já acho que não gosta de mim. Não, nada disso. Porque uma vez eu gostei o posto dele e não dei crédito sem querer. Mas eu pedi o crédito, ele deu. Mas desculpa. Não, sem problema. Você perdoa ele, moco? Claro, claro. Tá tudo certo? Certo. Uma das coisas mais bacanas que eu acho é quando tem respeito. Mano, olha quem brotou. Tamo junto, rapaziada. Não, e na boa, você veio produzido, hein? Eu tô até me sentindo mal. Tá geral bonitinho, pai. Eu tô assustando todo mundo. Ah, ele não, ele não. Ah, não. Cara, agora você tá muito feio, você tá muito bonita mesmo. Você me chamou pra me entrevistar pra ficar me zoando, seu arrombado? É muito coisão, meu. Ainda bem que ele me pegou aqui, eu tava de boa. Porque o pai já tava dando aquela desenrolada ali. Satisfação demais. Sou fã desse cara aqui, rapaziada. Você é louco. Ah, Puzooli. Que beleza. E quem é esse rapaz, Puzooli? Não vai. É ele que você não parava de falar em Dubai? É, gente, minha dor de cabeça é de Dubai. O que você estava aprontando aqui, rapaz? Estava treinando, não fazia nada, só treinando. Joga a bola. Joga a bola. Atacante, né? Volante, volante. Mais atacante na mão. Uau. Quem passou a cantada? Foi você ou foi ele? Quem chegou nele fui eu. Como é que foi? Mostra pra gente. Você trabalha na horta? Eu não passei cantada, eu só cheguei e dei um beijo nele. É fácil assim? Ah, pra ela tinha que ser fácil. Deixa eu ver. O quê? É, ele é fácil mesmo. Realmente. As irmãs coragem são buraqu... Além é mais, mas tá bom. A irmã também? Não. A última vez que eu estive com vocês, eu ganhei a competição. Vocês lembram ou não? Quem se ajude rolar mais é Lobinho Allen. Eu acho que você tá mergando louco e a gente ganhou, né? Quem venceu foram os funkeiros, galera! A Melody lançou a música nova, Assalto Perigoso. Eu esqueci de colocar essa música na playlist, véi. Eu esqueci. Caramba! É romântica? É, roubou meu coração. Ela foi assaltada e roubaram o coração dela. Triste. Quem de vocês duas tem a chance de casar primeiro? Eu! Eu namoro há três anos. É que eu esqueci a aliança no banheiro. Ah, tá bom. Você ama ele ou tá por comodismo mesmo? Amo, 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 amo! A minha irmã namora há três. Eu namoro há três. Você namora há três anos e você namora há três. Outra coisa que tá muito errada nos relacionamentos de hoje em dia. Não vai fugir, não! Gente! Vamos falar a verdade. Você, tudo bem, você veio, sei lá, de Robocop? Não! Ele veio de nada. Tá na cara, né? O que eu sou? Você veio de meliante. Eu sou ladrão, rapaz. Tá namorando há quantos anos? Deve às 16. Como você aguenta? Caramba! Não comecei, não, viu? Você ama ele mesmo? Muito! Ele não é só um corpo bonitinho pra você? Eu já deitei no seu sorriso. Ficou de vela, ficou de vela. Você vai arrumar uma namorada logo. Um aplicativo de relacionamento voltado somente para os mais velhos. Olha, a mendigata biscoitando. É o quê? Ela tá biscoitando. Ela conseguiu, porque ela ganhou o biscoito. Opa! O que eu ganho a mais, além do biscoito? Menina do céu, não me conflito, o meu negócio tá caindo. Se você quiser, eu posso te abduzir. Ah! Ele, ó! Você veio lá em cima dela, é isso? Pô! Ela chegou pedindo corote. Aí eu falei, essa é das minhas. Eu ganhei ponto, olha aí. De zero a cem, quantos pontos ela já tá? Gente! Mil! E mil? E mil? Mil! É brinquedo assassino, o Chucky? É o Chucky, a Chuka. É o quê? A Chuka. Hum! Você já fez a Chuka? Hoje não. Corta. Eu vou deixar vocês mais avançando. Afinal de contas, ninguém me chamou aqui mesmo. Tô indo, tô indo. Aqui, a parte de lança de bebida é alcoólica. Aí você filma, todo mundo paga de santinho na internet. Aí chega aqui, é um bão de cachaceiro. Inclusive, vou dar um técnico profissional, porque você tá sóbrio. Vou te dar um negócio pra ver. Que casal patético. Ai, eu tô louca! Você veio ligar o lucarijó na festa do Halloween? Posso fazer barulho do meu? Mano, que barulho! Você pode chamar sua namora de bebê, tá? Ô, bebê! Ô, velho! De bebê! Não é ela que é bebê, você que é muito velho! Não é old, old! Muito velho! Como é que você aguenta namorar o Ander Show? A minha mãe! Sua mãe namora ele? O quê? Você tá pegando a mãe dela? Não, eu pego a filha. A filha da mãe. Não, a filha dela. Não! Que isso, gente? Larica, hein? Larica nada. Eu cheguei na minha casa. Ai, já não tinha mais comida, você acredita? Você mora com quem? Meu marido, com meu filho. Seu padrinho? Meu marido, menino! Você tá suma? Nossa, como é que a gente linda. Tá em casa, cuidando do meu filho. Você não quer me apresentar ele? Ai, você já conhece o Pyong, né? Ô. Nossa, eu não dou uma dentro. Eu acho que alguém já bebeu demais, né, visual? Quer dizer que o Pyong não tá fazendo comida? Ele não cozinha muito bem, não. Tem que ter habilidade na cozinha, né? Vai dar um teca desse bolo na humildade. Não, não. É muito. Não, pra comer. Era grandão. Obrigado! Boca! Obrigado! Nossa senhora! Quem mandou a mensagem pra quem primeiro? Eu sou tirada. Mandei mesmo. Ela mandou. Eu já falei assim, nossa, que cara. Caraca, hein? Opa! Já disse que vai dar merda aí. Onde foi o primeiro encontro? Vai em casa. Passa lá, então. Nem no cinema, nem nada? Não, tava tarde ainda, não podia ir embora. Eu tinha que dormir lá. Esse moleque é safado, mano. Esse menino é maravilhoso. Ele é tudo pra mim. Que lindo, cara! Vai dela pra declarar? Conquista o coração dele, Tainá. Conquistar de novo? Como se fosse a primeira vez. Então, eu te vi aqui nessa festa fantasiada de Harry Potter e, tipo assim, eu queria muito saber qual é o poder da sua varinha. Tô super curiosa. E também eu quero dizer pra você que eu amo muito você e que eu tenho a vida com você pelo resto da minha vida. Tô com vontade de chorar, bicho. Ai, né? Foi horrível, mas no canal do Muca só tem cantada feia, né? Então por isso que eu dei essa. Ah, obrigado. Eu quero agora, amor! Essa coelhinha aqui, ela é linda. É uma mulher que quando eu bato o olho nela, eu fico louco. E essa coelhinha aqui, ela tá com a vestimenta completa, mas ainda tá faltando uma coisa que coelho gosta. O quê? Cenoura. Você vai dormir e vai foder hoje à noite. Ô, quando casar, me chama pra festa, pelo menos. Não, vamos chamar. Mano, é nóis. Quando você casar, a mulher é nossa. Quê, amor? Não, ele falou que quando casar, a festa é nossa. Obrigado. Deus abençoe todo mundo. Tamo junto. Deixa o like, like, like. Eu tô a puta, tá? Não, relaxa. Tá tudo bem. Caramba, deu ruim, hein? Vai lá. Vai lá, depois a gente troca ideia. Vai resolver esse problema. Se inscreve aí, todo mundo. Vamos falar alguma coisa que preste. Passa a cantada nele. Meu amor, meu pai não tem uma horta. Mas fez minha p... Por que que eu ia crescer? Ô, ele nem ligou pra minha cantada. Então, falei que o meu pai mandou o pepino meu crescer e faz tudo errado. Pepino, velho. Tá todo mundo... Gente, quem é isso? Loucura, o que ela fez comigo. Já falei que gracinha não é comigo, beleza? Vamos pôr os pingos no cisto. Agora, cada tintim vai ficar por tintim nessa porra aqui. Você não sabe da última. Eles me ligaram e estão com a faca e o queijo na mão. Estão chegando aí. Você não sabe da missa metade. Da missa, não sei, um terço. Ultimante, seu pai de calcinha! Ó, mas obrigado por tudo aí. Eu te agradeço. E assim, sempre que você quiser ter um papo cabeça, você sabe onde me encontrar. Deus abençoe você. Valeu. Tão junto. Um abraço, querido. Sempre que eu te vejo, é... Eu saio... Expande um pouco. Dá uma expandida na mão. Eu te vejo, pai... Uh! É, dá aquele... Tchuku! Dá um tchuku tchuku no... Tchuku tchuku! Tchuku tchuku! É o poder de Ramanamushi! Era isso que eu ia falar, mas você acabou falando e eu acabei deixando a guerra. Tamo junto. Valeu. Curte o... Curte o... Não, valeu. Você é a resposta! Lucas, eu sou a vã! A boca é vermelha! Obrigado! Nunca! Me amo! No meio da festa, não vou focar. Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Tamo junto! Tchau.